E aí, amados seguidores do canal Fábio Ferreira, canal de receitas no YouTube. Estamos aqui para dar uma dica hoje de receita. Receita, qual receita que eu vou fazer hoje? Nenhuma. Hoje eu vou ensinar vocês a tirar espinhas de peixe. Na verdade, vou dar uma dica. Se você quer comer um filé de peixe e lá você vai comprar não tem o filé, só tem o peixe inteiro, eu vou ensinar vocês a tirar as espinhas dele ficando só o filé. Vamos começar? Hoje eu vou dar a dica de como tirar as espinhas de tucunaré. Muita gente pensa que no tucunaré não tem espinha, mas tem que muitos. Inclusive isso aqui, isso aqui é espinha também, certo? Vamos começar por aqui, porque isso que machuca a mão pra caramba, certo? O que você precisa? Do peixe, uma tábua para você apoiar e facas amoladas. Aqui, vamos fazer aqui assim, vamos começar aqui, dessa maneira. Aí nós vamos tirar essas barbataninhas aqui do lado também, certo? Feito isso, já podemos manusear com a mão, né? Para não machucar. Aqui tem uma espinha, ela é a espinha como se fosse da gente, a espinha do peixe, certo? Central aqui no meio. O que você vai fazer? Com o peixe deitado, você vai localizar o meio dela, certo? Para um lado, e vamos levar a faca até na costela, está vendo o barulho? Até na costela, na cabeça, até no rabo, certo? De um lado, primeiro. Os dois lados são iguais, está vendo? Olha o tampo que é fácil, com a faca amolada, está vendo? E assim vamos. Vou pegar uma outra faca, mais amoladinha aqui agora. E vamos aqui, olha. Na cabeça, você vai chegar aqui e fazer isso aqui, olha. Olha o piquezinho, certo? Já partimos o filé, né? Está na costela? Você vai fazendo aqui, olha. Vamos virar aqui. Vamos levar a faca aqui, olha. Dessa maneira. Os peixes de água doce, de água salgada, não sei. Mas os de água doce, praticamente, são do mesmo jeito as espinhas dele, tá? Praticamente todos são iguais. Praticamente. Tem as espinhas no meio da carne, aí esse não tem jeito de fazer isso aqui não, tá? Como piau, papu, piranha, peixe de peixe, não tem jeito de fazer isso. Olha aí, tiramos a primeira manta. Aqui tem espinho, certo? Eu vou mostrar para vocês. Vamos deixar de lado aqui o peixe. Aqui tem uns espinhos, olha. Você vai passar a mão aqui, olha. Você vai sentir, olha. Aqui tem, eu vou tirar um para você ver. Você vem com a faca aqui, olha. E só puxa. Está vendo? Olha o tamanho da espinha. Joga para lá. Você vai passar na mão e sente. Vamos fazer com todo o espinho que tiver aqui. Botando do lado aqui para depois mostrar para vocês, tá? É só puxar. Com a faca mesmo sai, tá? Vamos fazer assim com todos os espinhos. Olha aqui. Todos os espinhos tirados. Sem nenhum. Só a banda, o filé. Aqui você pode assar, você pode fritar, você pode fazer um bacalhau com ele, certo? Só salgar desse jeito. Simples e fácil. Agora eu vou fazer com a outra banda do peixe. Uma banda tirada e vamos partir para a outra. Aí você acha a sua maneira melhor. Igual os do outro lado, olha. Está vendo? Olha. Olha o tanto que é faca, né? Uma faca da ponta bem amoladinha, você vai fazer sucesso na cozinha. Olha. Uma faca bem amolada, você quer aprender a amolar aquela faca para a sua esposa, o seu marido, ficar encantado como você amolou? Então, vai aí no YouTube, no meu canal, Fábio Ferreira, como amolar uma faca. Lá eu ensino fácil, fácil. Qualquer pessoa, mulher, homem, pode aprender a amolar essa faca, certo? Top dos tops aqui. Vamos acabar de arrancar aqui. Mostrar aqui o ambiente da cabeça aqui. Vou pegar outra faca maior, né? Que fica melhor. E vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Quanto maior o peixe, melhor é para a gente mexer, tá? Para você tirar o filé, ó. Está sentindo a faca raspar nas espinhas? Virou aqui. Já deu o thai aqui. Nós vamos e cortamos aqui, ó. Joga para lá. Está aqui a outra banda. Agora, olha os espinhas aqui de novo, ó. Abate do filézão dele, está os espinhas. Você vai passar a mão e vai olhar. Onde tiver o espinho, é só você vir com a faca e puxar. Pronto. Tiramos as espinhas do tucunaré. Só o filé. Top dos tops. Aqui sobrou a cabeça. Você pode aproveitar e fazer um pirão. Aqui é só osso mesmo, ó. Tem um pedacinho de carne, mas se você for fazer um pirão, você cozinha tudo isso aqui e aproveita essa carninha, certo? Caso contrário, vamos ficar só com esse aqui. E você que está vendo esse vídeo aí interessante, se inscreve aí no meu canal, deixe o seu like, a sua dica, certo? E aperte o sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo, você não passar batido e ficar sem ver. Certo? Até a próxima. Até a próxima.